Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo com vocês aqui no canal. E hoje eu trouxe um vídeo nesse estilo diferente, esse estilo meio vlog, porque eu vou testar junto com vocês dois produtinhos no vídeo de hoje. Vai ser um vídeo de testando, de primeiras impressões, não é uma resenha. E os produtos que eu vou testar hoje são o shampoo e o condicionador da linha pra cabelos oleosos da Natura, dessas linhas Lumina. Eu vou testar junto com vocês, contar as minhas impressões, tudo que eu achei sobre o kit. Então esse vai ser o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Eu recebi esse kit ontem da minha consultora Natura, aqui da minha cidade. Ela é minha parceira, sempre me envia produtos. E eu tava com vontade de testar esse kit de shampoo e condicionador, tinha até falado com ela pra adquirir. E aí ela se ofereceu, né, pra me dar o kit pra eu poder testar. Então eu ainda não testei, não utilizei, queria testar junto com vocês. Eu só tô aqui com o pré-poo que eu acabei de aplicar, faz tipo uns 5 minutinhos. Eu já vou lavar o cabelo pra usar ele junto com vocês. Eu apliquei só esse cremezinho multi aqui da Salon Line, porque eu praticamente nunca faço lavagem sem fazer um pré-shampoo no meu cabelo, tá? E mostrando pra vocês o kit mais de pertinho, é esse aqui, ó. Dessa linha pra cabelos oleosos. Esse é o shampoo equilibrante pra controlar a oleosidade. E o condicionador suave que também promete controlar a oleosidade. E aqui fala dessa biotecnologia Proteia, que eu ainda vou ler a respeito, né, porque eu não li nada da embalagem do produto. Como eu falei, ainda não é uma resenha, primeiras impressões. Mas eu vou ler depois que eu terminar de lavar pra falar pra vocês direitinho sobre os benefícios de cada um. São produtos que não são testados em animais, veganos. São reaproveitáveis as embalagens, porque a Natura também vende sachês pra você só preencher esse frasquinho. E o frasco 100% de plástico verde. E aí agora eu vou fazer essa lavagem. E eu vou compartilhando com vocês as minhas impressões de uso durante a lavagem com os produtos. E depois que eu terminar de lavar, eu também volto pra contar pra vocês o que foi que eu achei de cada um. e das minhas considerações finais. Então vamos lá pra lavagem. Vou começar aqui com o primeiro passo, que é o shampoo. Me perdoe se ficar com um pouco de eco, mas eu tô gravando aqui no banheiro, ó. Esse é um shampoo transparente, tem uma textura bem fininha. Coloquei essa quantidade, que é quase uma moeda e meia de um real por aí. É o que eu sempre uso pra shampoo. Vou espalhar aqui na mão e começar a massagem da raiz. Eu sempre faço a massagem assim, em movimentos, ó, que eu chamo de ascendentes. Ou então assim, circulares. Mas eu gosto mais desses ascendentes. Ele espumou bastante, ó, como vocês estão vendo aí. E já adiantando uma coisa pra vocês, que é sobre o cheiro. O cheiro dele é um cheiro de extrato, de chá, alguma coisa assim. Eu não sei identificar bem. É um cheiro que não é... Não é que não seja bom, mas não me agrada, não é do meu gosto. Eu sei que tem pessoas que gostam, mas eu gosto de um cheiro mais doce, que puxa mais pra perfume. Aí agora eu vou puxar aqui a espuma pra extensão, ó. Eu só faço puxar assim. Vou massagear mais um pouco aqui embaixo. Agora eu vou enxaguar. Durante o enxaguar, eu já percebi que esse é daquele shampoo, estilo shampoo de resíduos. Porque quando a gente passa, o couro cabeludo fica rangendo, sabe? Fazendo aquele barulho. E olha que eu só apliquei uma vez o shampoo. E faz uns dois dias que eu não lavo o meu cabelo. Então eu vou aplicar agora a segunda vez. A mesma quantidade, tá, de shampoo. Quando a gente espalha, ele fica meio gelatinoso. Ele é liquidozinho e aí quando espalha, fica gelatinoso. Vou fazer a mesma coisa. Ó, agora tá fazendo mais espuma, porque a raiz já tá mais limpa. Terminei aqui de enxaguar. A raiz continua. Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Mas é um barulho de cabelo enganchando. Enganchando não, né? De atrito assim na raiz. Quem faz muito isso no meu cabelo é shampoo anti-resíduo. O comprimento que eu apliquei pré-poo, eu acho que tá normal. Eu não notei que tá embaraçado. Então agora eu vou pro condicionador. Primeiro eu vou tirar o excesso de água aqui com a toalha. Esse é o condicionador. Eu tirei o laquezinho e já vi que ele tem uma textura bem grossa. Uma textura bem densa. Vou colocar essa quantidade aqui. Tem o mesmo cheiro do shampoo. E eu vou aplicar em cada lado aqui do meu cabelo. Ele desmaia bastante os fios. E eu tô sentindo que nas partes que estão embaraçadas, ele já está desembaraçando. Uma informação interessante pra dizer pra vocês é que a marca aconselha de evitar raiz, tá? Mesmo sendo uma linha pra cabelo oleoso, ela recomenda aplicar evitando a raiz, ó. Então eu tô aplicando como eu sempre faço com o condicionador, só no comprimento aqui dos fios, ó. O cabelo tá mega derretido. Aí eu passo tipo um minutinho enluvando assim o cabelo. E depois passo dois em pausa. Enquanto eu termino o banho, eu vou aplicar sabonete, lavar o rosto. Pra depois enxaguar tudo junto. A sensação muito agradável de desmaio dos fios. Gosto muito dessa sensação. E a raiz se mantém nela limpinha, desse jeito que eu também gosto. O cabelo tá mega condicionado. E agora eu vou esperar aqui dois minutinhos pra enxaguar tudo junto. Terminei aqui o enxágue, ó. E era eu enxaguando e o cabelo derretendo, desmaiando, super condicionado, ó. Bem molinho. Nada de embaraçado. E agora eu vou deixar ele um tempo nenhum aqui na toalha pra tirar bem o excesso de água, né. E aí só depois eu venho pra finalizar junto com vocês. Então, gente, ó. Eu vou agora finalizar aqui o cabelo. Depois de ter deixado ele bastante tempo na toalha. Que é como eu gosto de deixar. Já secou bem, ó. Até aqui a franja. Vou começar aqui penteando o cabelo. Ó, não tá nada embaraçado. E aí como eu não tenho nenhum finalizador da Natura. Nem sei se essa linha tem finalizador também. Eu vou usar esse aqui. Daí o Seve. Que é um que eu já conheço o efeito e tal. Vou pegar essa quantidade aqui, ó. E aplicar aqui só no comprimento, como eu sempre faço. E ultimamente eu tô tentando secar meu cabelo no ventilador. Porque eu tava com a garganta inflamada. Então eu vou secar no secador. Eu uso no jato morno, que é o 2. Na velocidade. E 2 também, no caso, é a minha máxima. E eu seco assim, ó. De cima pra baixo. Então eu vou secar e vou acelerar aí pra vocês. Gente, eu acabei de terminar de secar aqui o cabelo, ó. Esse é o resultado. Ainda não passei em reparador. Tô com o reparador aqui pra passar junto com vocês. Mas já queria dar as minhas considerações a respeito do kit. Eu não achei que ressecou a minha raiz. Porque é um ponto que eu levo em consideração pra ver quando um shampoo resseca a raiz do meu cabelo. É fazer assim. E ver se esses cabelinhos, que eu tenho muito cabelinho novo assim, ó. Se eles ficam frisados. E eu não senti que ficou, ó. Eles estão ok. Bem normais. Mesmo quando eu seco com o secador, fica assim, ó. E eles não estão. E o comprimento, eu não preciso nem falar pra vocês. Eu tô suada aqui. Porque tá fazendo muito calor. Mas, ó. O comprimento ficou bem soltinho. Bem hidratado, ó. Tá bem brilhoso o cabelo. Muito, muito brilhoso. O efeito é altamente hidratante, sabe? De cabelo leve, soltinho. Não tem pegada de nutrição. Mas controlou bastante o frizz. O volume do cabelo. As pontas não estão nem de longe ressecadas. Olha só. As pontas ficaram super, super hidratadas. Adorei esse efeito. E assim, de primeiras impressões, ó. O kit tá super aprovado. Sem reparador de pontas. Esse foi o resultado, ó. Da extensão. Olha só, gente. Eu amei como ficou minhas pontas. Como ficaram nas minhas pontas, ó. Muito macia. Muito hidratadinha. Vou finalizar aqui com o reparador. E só a informação que eu quero acrescentar pra falar pra vocês é sobre o que fala aqui na parte de trás. Embora essa não seja resenha, eu acho interessante ler pra vocês que essa biotecnologia protei, ela diz que vai preencher o fio de dentro pra fora dos micropórios do córtex até a cutícula, né? O córtex é a parte de dentro e a cutícula é a parte externa. Na medida exata de cada dano, né? De acordo com o dano do cabelo, vai ser um tratamento de precisão. Já esse ativo anti-oleosidade no couro cabeludo, ele vai regular as funções do couro cabeludo. Atuando com eficiência no sintoma 1, que é tratar o excesso de oleosidade, controlando a produção do sebo. E na causa 2 da oleosidade, fortalecendo as barreiras naturais de proteção do couro, respeitando a vida dos micro-organismos ali presentes, né? Sem limpar além do necessário. E garantindo o equilíbrio e evitando o efeito rebote, né? Que é de você limpar demais e acabar produzindo mais oleosidade. Achei interessante falar isso pra vocês. E é assim que eu vou finalizar o vídeo de hoje com vocês, super aprovando essa linha. Com certeza é um kit que eu vou utilizar muito na minha rotina, assim, no dia a dia. Pra os dias que eu precisava lavar meu cabelo só com shampoo e condicionador. Eu realmente não esperava esse tratamento todo. E o kit me deu um tratamento, assim, no comprimento de máscara. Um tratamento profundo no comprimento do cabelo. E a raiz realmente, ó, não tá ressecada, tá super hidratada e também soltinha e brilhosa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!